Bom dia aí, terceiro ano de edificações aí, estamos aí há praticamente menos de um mês de encerrarmos nossas atividades, esse efetão aí, espero que vocês curtam esse resto de curso aí, que a matéria de hoje é uma matéria muito, 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 muito legal, né? E a aula que começou já, eu não gravei, porque se não dá problema no YouTube de diretoral, né? Que é o seguinte, vocês viram aí que eu falei pra vocês, um negócio muito legal chamado, que é o Raul Seixas, né? Ele fala aí de anos 80 e tudo mais. Por que anos 80? Porque na aula de hoje, moçada, A aula de hoje é uma aula muito importante, é uma aula bem legal, pelo que eu já falei aqui, comecei com o Raul Seixas, já dá pra entender que eu tô falando de anos 80 e tô falando no Brasil aqui de um grave problema no Brasil. Que problema vai ser no Brasil aqui, meninos? Vou colocar um no quadro aqui, eu gosto muito dessa matéria, hoje é uma aula bem legal, uma aula bem bacana mesmo, aula de hoje. Gosto muito desse assunto. O que eu vou chamar aqui, meus queridos e minhas queridas? Que eu vou chamar aqui, basicamente, de... Que eu vou chamar, meninos, meninas, rapazes e moças, senhoras e senhores. Eu vou chamar aqui de abertura... De abertura... E fracasso. Então, moçada, já tô numa vibe complicada aqui, hein? Eu tô falando de abertura, que vai ser de 1964, no começo do governo do Médici, desculpa, do Geisel, no final do Geisel mesmo, Médici, e eu vou ter aqui 1984. Então, meninos, meninas, eu vejo aqui, moçada, que eu tenho uma abertura que vai ser lenta, gradual e segura, e isso não é novidade pra ninguém. E agora eu vou ver na aula de hoje, com o título, que é muito ruim na aula de hoje, né, meninos, meninas? Que é abertura e fracasso. Quer dizer, eu vou abrir o Brasil, mas eu já tô dizendo pra vocês de antemão que já deu errado. Então, a primeira coisa, moçada, é o seguinte, o que eu preciso aqui no quadro, vou colocar no quadro agora aqui, o Brasil segue de forma efetiva, de uma forma muito pesada e muito violenta, numa grave crise, de novo, econômica. Ou seja, por que eu vou ter aqui no Brasil uma crise econômica? Eu vou ter aqui dois elementos, duas questões que são fundamentais e fundantes. O primeiro elemento aqui, fundamental e fundante, é em relação ao fracasso, né, fracasso do milagre. Na aula retrasada, a gente viu, né, que o Brasil crescia muito e tudo mais, crescimento econômico. Então, o Brasil o quê? Eu vou ter um crescimento, mas o milagre, ele fracassou. E aí, pessoal, eu vou seguir tendo ainda aqui uma coisa muito grave no mundo, que eu vou chamar aqui, ó, de crise do petróleo. Então, o que é que vai acontecer? O Brasil é um país que agora, tem a população, basicamente, extremamente, extremamente, vivendo na miséria. Gente, isso aqui é muito sério. Ou seja, a população brasileira, o quê? Vive em total processo de miséria. Tá bom? E isso tem que ser dito, por que isso tem que ser dito de forma efetiva? Você vai ter o seguinte, você vai ter um governo brasileiro, que eu vou pegar o nome do cara aqui, pergunta, eu mandei pra vocês no WhatsApp, aí, um videozinho muito pesado. Olha, pedi pro Bambam, a Silvia mandava pra vocês, diz bem pesado. Alguém assistiu esse vídeo? Comandei pra vocês? Alguém assistiu aí? Comandei pra vocês no WhatsApp? Ninguém assistiu? Ninguém recebeu? Tá, eu mostro pra vocês agora aqui, então. Então, mostraram, o que vai acontecer? Eu tenho esse governo, e primeira coisa, quem é que é o nosso presidente da República? Eu vou ter agora aqui, nesse período no Brasil, um presidente da República, que eu vou chamar aqui, né, do senhor, do meu pai até, João Batista Figueiredo, que vai governar o Brasil entre mil novecentos, entre mil novecentos e setenta e nove, a mil novecentos e oitenta e cinco. Governo Figueiredo é o governo, vocês vão ouvir o seguinte, mostraram a primeira coisa, ninguém ali é o seguinte, quem é que é o Figueiredo? Bom, Figueiredo, ele é, ele foi, né, ele foi o chefe, ele foi o chefe, o SNI, que é o sistema, mas falar de informação. Então, esse cara, era um dos elementos ligados à espionagem, espionagem no Brasil. E o Figueiredo, pessoalmente falando, ele tem algumas coisas que eu não gosto nenhum pouco. E aí tem um vídeo que eu mandei, se vocês não assistiram, uma lá pra vocês agora, pra vocês verem agora aqui, sabe o YouTube aqui? Vídeo muito pesado, muito violento, um vídeo muito agressivo do Figueiredo, pra vocês terem uma ideia de quem que eu tô falando aqui. Só um segundinho. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, vinte e quarenta e seis segundos, vocês vão ficar enojados com o vídeo. Só um minuto. Por favor, hein? Não vomita em aula, por favor, vamos lá. Em uma visita eleitoral à Bahia. Cheguei na igreja do Bonfim, tinha gente. Quando eu subi aquelas escadinhas pequenininhas, entrei na área das baianas, elas vieram a falar comigo. A primeira que chegou me deu um abraço que não terminava mais. E não usava Rexona. Não, não usava Rexona. Mas o pior é o beijo ventosa. Ela me deu um beijo aqui no pescoço, viu? E olha, tinha um pulmão desgraçado. Ela fez assim, ó, e puxou e não largava mais. E ainda tinha o cheirinho de crioulo. Esse é o nosso presidente da República Federativa do Brasil. Chocados? Por isso que eu falo pra vocês, o Bolsonaro perde esse cara aqui, é um lord inglês. Então, o país já teve situações de governo, governo muito ruim no Brasil. Então, vamos quebrar alguns mitos na aula aqui de hoje. Tem um pouquinho de gente aqui, pessoal que tá aí assistindo? Beleza. Primeiro mito que eu vou quebrar. Os militares não são, efetivamente, as coisas mais maravilhosas do mundo. Não são competentes com o prego no que ser. Não são. Tanto que esse governo do Figueiredo foi o pior governo, um governo muito ruim, e o governo atual, o governo militar, é um governo péssimo também. Então, vamos devagar. Então, esse é o Figueiredo. Então, o Figueiredo era um cara que não tinha menor pudor de nada. Falava o que ele pensava, tinha até uma entrevista que eu não achei entrevista dele, porque as coisas no YouTube somem, engraçado. Você salva, depois some, acho engraçado as coisas que acontecem no YouTube. É assim, foi o Figueiredo, o repórter. Bom dia, presidente, bom dia. o que o senhor acha da inflação, do desemprego no Brasil? Eu falo assim, por exemplo, a sua mãe, ela que sabe responder. Então, esse é o nível do cara, é o nível assim, o nível civilizatório, zero. E aí, moçada, dito isso, o que vai acontecer no governo do Figueiredo? Então, aqui, você vai ter o governo do Figueiredo, que vai ter o xero espionagem. E o governo do Figueiredo, ele vai trabalhar, comecei até a aula aqui, para quem ficou atento, ficou ligado aí. Eu vou ter, eu vou chamar aqui, os anos 80, os anos 80, foram, o que a gente chama na historiografia, de década perdida. Porque o país só andou para trás. Vamos ver daqui a pouco como é que foi isso. Então, eu vou ter aqui, o que é um de década perdida no Brasil. E o governo militar, eu vou entregar daqui a pouquinho, eu vou entregar o quê? Os militares devolvem, né? Devolvem. O país destruído, o país destruído, destruído para a sociedade civil. Então, esse é o legado do regime interno no Brasil. Já vou falar sobre isso. Podemos seguir aí? Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Alguma observação aí? Posso seguir? Pode sim, é, 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 é. Obrigado, obrigado, Paty. Vamos lá, então, meninos, vamos lá. Bom, tudo isso, vamos entender agora aqui, moçada, uma coisa muito legal. Pergunta, tem alguém na sala aqui que é muito católico, praticante mesmo, que vai na igreja, tudo mais, que participa da, da, católica, alguém na sala católica aqui? Muito católica? Ou que é católico, mais ou menos, que conhece pouco de igreja? Eu sou Arthur. É, Paty, beleza. Você conhece as pastorais, Paty? Ué, eu conheço mais ou menos, Arthur. Você tem o que lá? Pastoral da família, pastoral da criança, pastoral da juventude, não tem isso? Isso. Beleza. Só que essas pastorais, Paty, elas têm hoje um viés mais, é, missionário de, hoje a pastoral tem uma ideia de ajudar a comunidade, tudo mais, é muito bonito, o pastoral faz, pastoral do dízimo, pastoral do batismo, bem legal, pastorais. Só que no regime militar, como eu tenho a população em total miséria, vou até marcar a miséria aqui, vou destacar a palavrinha miséria aqui, né, vou destacar aqui várias vezes, isso aqui começa a gerar no Brasil uma grandissíssima, síssima, 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 revolta na população. E um dos setores que vai se revoltar, revoltar que eu falo no sentido de, de gerar no Brasil aqui, eu vou ter um grande aqui, questionamento, vai, vou botar no quadro aqui, questiona, questionamentos da sociedade, sociedade civil, vários grupos, vamos questionar a sociedade civil, dentre esses grupos, vamos questionar a sociedade civil, muito importante, que a Pátia falou aqui, eu falei também, será a igreja católica. A igreja católica vai criar um negócio chamado de SEB. O que são as SEBs? Mais ou menos, Pátia, é o estilo da pastoral. Só que eu vou chamar a SEBs, minha amiguinha Eduardo Abeliano, vou chamar a SEBs, opa, eu vou chamar aqui, SEBs, de comunidade, eclesiásticas de base, não é isso? Que vão ser basicamente aí, Pátia, o embrião das pastorais que tem hoje em dia no Brasil. E o que que a SEB faz? A SEB, ela vai criar um negócio muito legal, muito importante, que é começar a questionar o governo em relação às suas instituições. e aí esses caras, eles passam a questionar de forma efetiva um negócio muito importante chamado de desigualdade. E aí a igreja passa a organizar SEBs. O que que são as SEBs, então? Pequenos núcleos, sei lá, comunidade pobre do país. Eu crio um lugar pra arrecadar alimento. Eu crio um lugar pra gerar qualificação profissional. Eu crio uma creche comunitária. Eu crio uma horta comunitária. Eu crio um lugar de procurar emprego. Eu crio um posto de saúde comunitário. Então as SEBs, elas vão agindo e começam a cristianar o governo. De forma efetiva. E isso é muito importante. Porque a igreja agora, ela toma sentido. E aí eu vou ter um negócio aqui, só uma perguntinha, que se alguém já viu aí, já viu alguns padres, tem padre que não usam aliança de ouro, igual a minha, de casamento. Os padres, eles usam aliança, uma aliança preta no dedo. Já viram isso? Já viram esses padres que usam uma aliança preta no dedo esquerdo? Já viram? Detalhe, não tô falando de fã do Luan Santana, por favor, tá? Tô falando de padre. Já viram? Que usam aliança no dedo esquerdo? Já viram? Então, esses caras, tem um nome, esses caras vão trabalhar numa doutrina da igreja católica chamada de Teologia da Libertação. O que a gente chama, carasamente, de TL, né? Teologia da Libertação. Então, bom, eu tenho que ter, no mundo, o ser humano tem que ter uma, não adianta eu ter só uma ideia pós-vida, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, de certa forma, criar justiça social no Brasil, aliás, no mundo, ou no Brasil também, enfim, mas na Terra, porque não adianta eu ficar só pensando no pós-morte. Então, a vida é hoje, aqui e agora. Então, esses caras passam a questionar de forma efetiva o governo do governo. Programa de saúde, cara. Tem criança que morre de fome no Brasil. Tem criança que não tem vacina no Brasil. Vamos, governo. E aí? Vamos lá, governo. E aí? Como é que vai fazer? Então, esses caras o quê? Passam a questionar a atuação do governo de frente, mesmo eu tendo aí um regime militar que é contrário aos movimentos sociais no Brasil. Então, isso é muito importante, muito bonito. A igreja católica também, bacana aí. Quem é católico aí, pesquisava sobre isso, a SEBS, comunidade especializada de base. Muito bom, muito importante isso. Bom, dito isso, moçada, esses caras começam a ter prestígio. Tem dois caras importantes aqui, não vou colocar o nome deles aqui, não? Só falar o nome deles. Que é o Leonardo Boff e o Frei Beto, que vão liderar esse movimento no Brasil. E o Frei Beto, o Boff tem esse expulso da igreja católica, né? O Boff vai só bater mão na igreja e vai se expulso, vai se excomungar da igreja. Isso é muito bacana, porque a sociedade civil se organiza via igreja. Balança? Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos lá, tirar um print aqui. Vamos lá. E aí, moçada, o que vai acontecer aqui, meus queridos e minhas queridas? O que vai acontecer aqui, moçadinha? Eu vou ter aqui, galera, algo muito, 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 muito importante, que vai ser também no Brasil aqui, um processo, pô, estrelinha, fica bonito. Eu vou chamar de abertura política. O que é que vai ser essa abertura política no Brasil aqui? Você vai ter, moçada, a criação de vários partidos políticos. Ou seja, eu tinha antes dois partidos, MDB e Arena. Agora, eu vou ter a criação de vários partidos políticos. E o que é importante isso daqui, meus queridos? É entender que agora, no Brasil, eu começo a ter uma discussão democrática, porque partido pressupõe ideia, e partido pressupõe a criação de grupos diferentes com ideias diferentes. Eu vou ter um partido aqui, importante pra caramba, que eu vou chamar de PMDB. Antes era o MDB, agora virou PMDB. Bom, eu vou ter o segundo partido aqui, que é muito importante também, que eu vou chamar de PBS. PBS, pra quem tá mais atento aí, ele era a antiga Arena. Então, vamos lá. Eu tenho, vamos voltar um pouquinho na história. eu tenho a UDN que vai se transformar em PDS, não, a UDN que vai se transformar em Arena e vai se transformar em PDS, que grupos vão criar o PFL e vai virar democratas depois. Então, essas ideias mais liberais, elas saem lá do final do governo Vargas, do primeiro governo Vargas, e vêm até hoje em dia. Então, são partidos que têm uma certa capitalidade, como o MDB também tem hoje em dia capitalidade. que é um partido central que a gente fala. Eu vou ter outro partido aqui, que é o partido da filha do Vargas, da Ivete Vargas, não é minha mãe, Ivete, que fala isso. É o PTB, que vai trabalhar com ideias varguistas. Eu vou ter um outro partido aqui do outro cara muito importante, que é o cara que vai tentar defender o Brasil do golpe, que é o do Brizola, que é o PDT, que hoje em dia tá na mão do Ciro Gomes. Eu vou ter aqui um partido que deixa, ele é pouco expressivo, mas por causa do pancredo importante, que é o PR, da República, depois eu falo sobre ele. E eu vou ter com aquela estrelinha aqui embaixo, não por acaso, que vai ser a fundação do PT, que vai ocorrer no ano de 1980. Então, esses partidos, gente, tomam a cena política brasileira e quando eu tenho partido, pressupõe a discussão política no Brasil. Eu vou ter muitos partidos políticos discutindo sobre isso, discutindo o que fazer, projeto de nação. E antes, eu tinha apenas um projeto, que era da Arena. Então, eu percebo que a ditadura, ela tá com os seus dias contados, né? E eu mandei, você precisa um dia, eu vou mostrar de novo para vocês, eu vou mostrar aqui, eu vou chamar aqui, meus queridos, minhas queridas, um negócio chamado aqui, deixa eu procurar aqui, peraí. Vai ser aqui, moçada? Vai ser aqui, se o Goiabão abrir, vamos virar, porque tudo é normal, não pressa. Olha lá, o que vai ser, galerinha? Isso aqui, ó. Essa foto aqui, ó, do Sapo e Príncipe, né? Que é um livro muito legal do Paulo Marcum, que mostra uma coisa bem bacana, que é o que a gente chama de intelectual orgânico. O que que é isso? Vocês estudaram com o Luciano, ou com o Jorge, ou com o Guit, um cara chamado Antônio Gramsci? Vocês estudaram esse cara? Esse nome faz sentido para vocês? Antônio Gramsci, alguém falou esse nome já não? Oi, tem alguém aí? Oi, Oi, tem alguém aí? Antônio Gramsci, alguém já? Acho que não. Beleza, Paty. O que que é o Gramsci, então, meninos? O Gramsci, basicamente, é um cara, ele é, beleza, João, é um cara, velho, é um cara, um teórico italiano, fala, olha, é, muito conhecimento, conhecimento de forma efetiva, ele vem do mundo acadêmico. Consenso, não tem problema com isso, academia. Só que, há um conhecimento que não é um conhecimento científico da academia, é um conhecimento que emana do povo. E aí ele vai explicar bem grosseiramente esse tipo, pode ver no caso. Tem muito dado, vocês aqui de edificações, é muito fácil, pedreiro. E muito pedreiro tem a quarta série primária. O cara não tem letramento igual vocês têm de calcular a vida, calcular a estrutura. Não, mas o cara o quê? O cara sabe fazer. O cara vai assentar, vai fazer alguma coisa, o cara parece um artista trabalhando. Tem muito pedreiro que é assim, o cara, a palavra é, o cara é um artista trabalhando. Eu conheço um cara amigo meu, que tornou pedreiro a minha idade de escola, o cara é um artista, artista. E o cara tem sétima série da escola. Eu botei também aí, outra coisa bem legal, mecânico. Tem muito mecânico de carro, que é muito legal. Tem uns caras que chegam, tem um mecânico também, eu ia no mecânico lá, separa o carro, e eles ficam ligados, o cara é só aqui, o barulho do carro, o cara sabe do defeito. Então, o que eu quero me falar, esse conhecimento, ele é tão importante como o conhecimento acadêmico. Ele fala, cozinha. Tem pessoa que cozinha, você sabe melhor que eu disse, tem umas pessoas que cozinha, é brincadeira, tem uma senhora que cozinha, a tia pega o negócio, vai pôr na panela mexendo, quando vê que ela comia gostosa. E a mulher não tem, ela não pegou a balança de precisão, não é isso? Então, ele fala, são saberes muito importantes. E o Paulo Freire vai beber no Gramsci, essa discussão aí. O que acontece com ele? Ele fala, olha, que detalhe, não é só no trabalho braçal, que esse pessoal é genial, existe. Ele fala, existe pessoas que têm uma visão de mundo tão grande, uma visão de conhecimento tão grande, que ele é um intelectual orgânico. o conhecimento dele é forjado no dia a dia, no trato com o povo. E esse cara sai do chão e é um puta intelectual dentro daquilo que ele entende como é a realidade. Ele não vai fazer um artigo científico para publicar, ele não sabe usar BMT, mas o cara tem visão. Por isso que é importante a criação do PT, que você precisa de uma foto aqui, que ele fala, olha, é a criação, dois caras elementos importantes, FHC, que foi presidente do Brasil, e é um professor da USP, psicologia da USP, e o Lula, que é um peão de fábrica. Estão juntos, buscando o Brasil melhor. E é muito bacana. Isso aí é barato para vocês. Sem fazer merchan, quem gosta de ler o Estado do Brasil, 10 contos, 6 reais o livro, barato, pode comprar. Paguei mais de 100 reais o meu livro, quem quiser comprar, barato, tem 6 contos. Pode comprar, se a gente quiser aproveitar e comprar, vale a pena o livro. Muito bom esse livro. E aí, moçada, 6 conto barato, hein? Então, moçada, o que acontece? Eu vou ter a criação do PT, que é a união desses dois elementos. Por que o PT é importante? Porque o PT surge através do negócio que eu vou colocar aqui embaixo, não era o que eu ia colocar, ficou feio, mas vocês me desculpem, porque eu não quero mudar de quadro por enquanto, para não perder a lógica. O PT vai criar aqui as greves ABC. Porque elas falam no caso, se eu tenho no Brasil desemprego, miséria, eu tenho diminuição de produção de carro. E aí, eu começo a fazer o quê? Eu começo a demitir pessoas. E o pessoal do sindicato da ABC Paulista fala, não. As notadoras ganharam muito dinheiro. Elas têm a obrigação de manter os funcionários. E fizeram greves ou américas na ABC. E detalhe, o governo proibia a greve. Tanto que o Lula vai ser preso, a pena da vez, nem a mãe dele morre, ele não vai no velório da mãe, porque estava preso, pelo regime militar, para fazer greve na ABC. O negócio é meio, 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 meio pesado mesmo. Então, moçada, eu tenho no Brasil agora uma grande oposição ao governo militar. Percebem? Como eu tenho, ó, sociedade, a igreja, insatisfeita. Eu vou ter a população que está na igreja insatisfeita. Eu vou ter, politicamente, esse pessoal aqui, insatisfeito. Eu vou ter os trabalhadores insatisfeitos. Então, quer dizer, o governo militar é digno de pena. E o Figueiredo, pessoal, isso que é o duro da minha aula de hoje, o ruim da minha aula de hoje é isso. Porque assim, quer ver? Precisa entender, eu vou falar pra vocês aqui. O governo Figueiredo não tem projeto de país. Qual a ideia dele? Devolver o Brasil para os civis, como nós. Quer ver? Precisa entender, né, quer ver? Precisa ter uma noção, isso aqui é muito importante entender, pena que tem um pouquinho na aula hoje, mas aqui é uma matéria muito importante de entender. quando eu falo de projeto de país, vamos falar aqui, ó, governo do Sarney. O governo do Sarney queria reorganizar o Estado brasileiro. É a próxima aula sobre isso. Depois, eu vou ter o governo do Collor de Melo, que quer abrir o país a capital externo. Modernizar o país. Depois, eu vou ter o governo do Itamar Franco, que a gente chama de criar uma austeridade fiscal, quer dizer, entender o que é o Estado, e melhorar os gastos do Estado. O próximo governo é da FHC que tem a pegada do Itamar, quer dizer, eu vou criar um Estado neoliberal, eu vou tentar diminuir o Estado, vou fortalecer alguns pontos baixos do Estado, e preciso ter um Estado com as contas em dia. Então, a ideia do FHC pega o Itamar, quer dizer, uma ideia de criar uma austeridade fiscal no Brasil. Ele fala, tem que ter uma base do Estado organizado para poder o país crescer. Depois, tem o governo do Lula. O que o Lula faz? O Lula vai focar na ideia de potencializar, melhorar a vida das classes populares. E o governo faz o que? Então, o governo investe em programas sociais, o governo investe na questão de atividade e ações efetivas na economia. Tipo, obras públicas para gerar emprego e renda. Dilma Rousseff e o Lula têm a mesma perspectiva de fazer o quê? Tentar, de certa forma, manter esse crescimento do país. Quer dizer, o governo injetando a economia para a economia girar. A verdade não é essa. A gente tem um governo presente na economia brasileira. Depois, tem o governo do Temer, que é um governo de transição do pós-golpe, e tem o governo atual que não tem projeto nenhum. Então, o governo do Figueiredo se assemelha muito ao governo do Bolsonaro. São figuras que não tem um projeto de governo, projeto de país. Qual amigo meu foi o Flancel, você é do Bolsonaro, eu voto o Bolsonaro. Qual a ideia dele para a economia? O cara... Porque não tem. Não tem projeto. Não há projeto. Estamos brincando de governar isso aqui, né? É, vacina mata, né? Então, essa discussão é importante. Então, por que você precisa disso aqui? Porque agora, então, eu vou ter no Brasil de forma efetiva e forma categórica e clássica. Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar aqui o quadro. Pessoal, após eu ponho vocês no quadro, após eu supro vocês lá no... supro vocês lá no... no cigarro. E... pá, pá, pá... lá. Então, efetivamente, moçada, o que vai acontecer? Deixa eu só arrumar o quadro. O que vai acontecer efetivamente? Você vai ter no Brasil aqui, né? Praticamente, a ditadura está no fim. acaba pra todo mundo. Isso aqui, isso aqui não é ponto, não tem discussão mais. Só que detalhe, é... a vida é uma caixinha de surpresas. E alguns elementos da Força Armada, eu não tô dizendo que todo mundo do Exército, tô dizendo que alguns grupos do Exército têm a seguinte perspectiva, vão criar, de forma básica, uma coisa chamada de terrorismo de Estado. O que é terrorismo de Estado? Vamos colocar um... Esse terrorismo, ele é feito... Gente, a palavra é terrorismo, tá? Terrorismo mesmo. Ele é feito, né? Por grupos das Forças Armadas. Não estou dizendo que todos os grupos das Forças Armadas são terroristas, mas que as células mais radicais que assim, eu faço, igual hoje em dia. Fala pro cara assim, ó, fulano. Eu não sei tal coisa, o cara tá assim, au, 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 au. A discussão é essa. Então, dentro do Exército, tem grupos de gente. E os caras passam a planejar, isso aqui é muito louco, essa matéria aqui é muito louco. Os caras passam a... Isso aqui é inacreditável. Passam a fazer, a planejar no Brasil aqui, atentados, atentados terroristas. Gente, os caras passam a fazer atentados terroristas. Percão, como assim? Vou explicar pra vocês. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma cidade de classe, que é muito séria, sempre foi crítico para o governo militar. E a OAB começou a descer o pau no governo militar. N questões. Ponto forte projeto, por aí, por inflação, por desemprego, por miséria, por aí, ué. Os caras mandaram uma carta-bomba pro presidente da OAB. Carta-bomba. Você tá entendendo isso? Quer dizer, o cara manda pro... Abriu a carta, tem a moça que abriu a carta, a secretária que recebeu a carta, abriu, morreu. Explodiu na cara, morreu, matou uma pessoa. Carta-bomba do exército. Então, essa é a pegada dos militares. Outra coisa importante, que pra mim é o pior de todas. Todo mundo que conhece o Shopping de Varginha, acho que todo mundo que conhece o Shopping de Varginha, né? O Shopping de Varginha, ele tem duas partes. Uma parte aberta, e uma parte coberta. E agora, a matéria de edificações, que é a matéria de vocês, aí sabe melhor do que eu isso. E aí, meninos, aquela parte coberta, o ensinamento de Varginha, ele tem uma pilastra, que chama, né? Tem umas pilastras, e eu tenho esse ensinamento em cima. Que lá em cima, antes da pandemia, eu fazia evento lá em cima. Beleza? Então, pense no Shopping de Varginha. Isso aí. O que vai acontecer? Eu vou ter os militares, eu vou fazer um atentado, que eu vou chamar aqui, que é muito louco isso. Que eu vou chamar, o mais importante que foi, atentado, eu vou chamar aqui, atentado do Rio, do Rio, Centro. O que que ia atentado ao Rio Centro? Primeiro de maio, pedido de trabalho, tinha um show pessoal lá, um show do Rio Centro. Rio Centro é um espaço, igual o Shopping de Varginha, só que dez vezes maior em cima. Mas tem o quê? Separa os carros embaixo, e vai pro show em cima. E os militares, esse grupo de militares mais radical, iam colocar um carro-bomba durante o show. E vocês que estudaram a estrutura, vão saber disso, melhor do que eu. Se eu pegar ali, no Shopping de Varginha, um carro-bomba, explodir, sei lá, cinco, seis pilates daquela, o que acontece com o negócio? Cai tudo. Só que deu um porém, né? os dois comédias que fizeram isso, a bomba explodiu dentro do carro antes, os caras morreram, e felizmente o atentado não se concretizou. Mas isso, moçada, já mostra o quê aqui? Que a situação agora aqui, do Rio de Janeiro, é uma situação extremamente, a palavra é, insus, 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 tá, gente? Tá pensando nisso? O exército é tentado contra o povo. Chocante isso, né? O cara meteu um carro-bomba, uma, quer dizer, é louco, e tinha outro plano também, os caras queriam meter uma bomba no metrô do Rio de Janeiro. Então, o negócio tá ficando muito sério no Brasil, né, escudo radicais. E aí, moçada, o que é que vai acontecer? Pra piorar a situação, o governo do Figueiredo, é, vai piorar mais ainda a situação. O que é que o governo do Figueiredo faz? O governo do Figueiredo, ele fala, olha, nós somos competentes mesmo, não vamos pagar ninguém, o Figueiredo vai declarar um negócio chamado de moratória. O moratória, vamos falar português claro aqui, é isso aqui, ó, é um calote. Devo, não nego, pago quando puder. Então, o governo, pega, dá água, porra, né? Dá água, então, isso acontece, eu vou ter o governo aqui, isso aqui vai acontecer, meninos, eu vou ter o governo, ele não consegue pagar as contas, e fala, olha, devo, não nego, pago quando puder. E quando eu tenho essa moratória, o que o pessoal faz, os credores fazem? Eu vou ter aqui um corte de verbas, ou seja, os países que emprestaram no Brasil, o FMI, para de emprestar, ou seja, a situação que estava ruim, ficou insuportável. E aí, eu vou ter um negócio aqui no Brasil, chamado de hiperinflação. A inflação bate 200% ao ano. Vamos visualizar isso, equivale a gasolina, obrigado. A gasolina que está a 7 reais hoje, o ano que vem está a 21 quanto o litro. Sacado? Então, isso é um negócio extremamente pesado no Brasil. então eu tenho atentado terrorista, falta de projeto, moratório, hiperinflação, pobreza, miséria, fome, tristeza, falta de esperança. Como diria o Ercão, já deu, né? Já deu. E aí, o que vai acontecer, meninos? Eu vou ter aqui uma coisa super importante, que vai ser, de forma efetiva, uma tentativa de acabar com o governo, que vai ser a criação da emenda Dante de Oliveira. O que que é a emenda? O que é esse cara aqui? Esse cara é um parlamentar, um deputado federal, do Rio de Janeiro, um cara sem muita expressão política, mas o cara é importante. E a emenda Dante de Oliveira, traduzindo, ela queria uma coisa muito importante, que era as diretas diretas já. Ou seja, que o sucessor do Figueiredo fosse um cara eleito pelo povo, para o povo e com o povo. Vamos ver um vídeo rapidinho aqui? Bem rápido, deu um vídeo para entender bem isso, como é que é legal esse vídeo. É um vídeo que eu gosto muito. Ele é bem didático e bem, e bem, só escutinho, deixa eu abrir aqui. Se deram sorte, na Mecatrônica, três, antes, ela não funcionou o vídeo. Ela não funcionou. Então, aqui o que eu vou fazer no Brasil? Eu vou ter uma campanha no Brasil, vou ter comícios toda semana, pedindo a data jato. Sexta-feira, seis da tarde, eu tenho buzinaço e panelarço no Brasil, para picar para a janela. Em data jato. Durante nove meses de campanha. E aí, eu vou ter que ver, vamos ver o vídeo, quem que estava envolvido nisso, as pessoas. Como é que foi legal isso? Vamos ver rapidinho, o vídeo rapidinho, que precisa ser. É bacana. Tomara que depois não dê pau no YouTube, de diretoral. Vamos ver. O início para eleições diretas foi aberto com uma homenagem ao senador Teotônio Vilela. Todos cantaram a música Menestrel das Alagoas, puxada pela cantora Fafá de Belém. Depois começaram as apresentações e discursos de artistas e políticos. Estavam lá Chico Buarque de Holanda, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Alceu Valença e muitos outros. Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista, no sentido de que o povo tem que estar presente. O povo esse no qual nós todos, nós todos pertencemos, somos povo, não é isso? E eu acho que a nossa permanência é em estado de vigília. E outra vez estamos reunidos aqui. Osmar Santos, é o local, vamos boar a época. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado. Ok, vai no palco. Figuras ilustres, alguns convidados, São Paulo recebe outra vez, José Arrista, governador do Paraná, junto com o governador Franco Montoro, governador Daniel Brizola, do Rio de Janeiro, governador Montoro, Dora Lucie Montoro, presidente nacional do PNB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar. Governador Brizola, governador do Rio, amanhã o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vamos falar já já com vocês. Direto às correntes, São Paulo, na frente deles, para mostrar a força, braços erguidos, todo mundo, tremolando as bandeiras, tremolando, eu quero um espetáculo divino. Então, moçada, eu tenho aqui, milhares de pessoas no discurso, isso no Brasil, toda semana. Estava em São Paulo nesse dia, e outro dia para o Rio de Janeiro. Então, eram grandes comissos no Brasil. Pedindo direto já já. Só que aí, isso é muito triste para mim, como pessoalmente falando, e aí o que vai acontecer? E eu lembro, como se fosse hoje disso, eu tenho uma lembrança muito clara disso, a minha mãe estava chorando em casa num dia, assim, eu tinha seis anos na época, e minha mãe chorando, e eu falei, está chorando, mãe. Ela falou, ah, meu filho, a diretas não passou. Então, meninos, essa emenda de Oliveira, que seria uma PEC, teria que ter dois terços do voto do Congresso. E essa emenda aqui, ela foi efetivamente... rejeitada. Não passou. Então, a sucessão do Figueiredo, então, a sucessão... Figueiredo... foi indireta. Ou seja, quem ia votar ia ser apenas o Congresso Nacional. E aí, moçada, foi foda, né? Foi foda. Porque a ideia era fazer no Brasil uma festa bonita, uma democracia, porque, vamos lembrar, é para quem esqueceu, o último cara que foi eleito diretamente pelo voto popular no Brasil foi o Jânio Quadros. Aí teve, ó, o Jânio, depois teve o João Goulart, que assumiu o governo para a renúncia dele. Depois teve o Castelo Branco, teve o Costa Silva, teve o Médici, teve o Geisel, teve o Figueiredo. Então, tem seis presidentes que a gente não vota presidente da República. A gente não vota. O que vai acontecer, então, meninos e meninas? Basicamente, você vai ter no Brasil aqui dois candidatos que vão disputar essa eleição. De um lado, eu vou ter um... De um lado, eu vou ter um cara chamado de Tancredo Tancredo Neves, que é o mesmo sujeito que teve lá como primeiro-ministro do governo João Goulart. De outro lado, eu vou ter um cara aqui que eu vou chamar efetivamente de José Sarney. E o Sarney? Quem que é o Sarney? O Sarney é um... Ah, o Tancredo do MDB, né? E o Sarney é um cara do PFL, que é uma decisão do PDS. Já falo para o Sarney, para vocês. Eu vou ter por fim também aqui do outro lado um cara chamado de Paulo Sarney Maluf. O vice dele é um cara, um cara sem expressão, de Mário Andreasa. E o Maluf representa... 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 O governo militar. Então, eu vou ter uma eleição aqui, um embate entre esses dois elementos, né? Tancredo, experiente, o Maluf também, que é um cara calejado na política, tá vivo até hoje, tá firmão lá, tá bem doente, tá bem idoso o Maluf. O Sarney também tá bem idoso, tá vivo ainda. O que vai acontecer, então? O Sarney é um cara emblemático da política brasileira. O Sarney é um cara que, basicamente, ele tá em Brasília antes de Brasília. É um cara que tem... Vou dizer, tranquilamente, ele parou, aposentou agora, mas ele tem quase 70 índices da pública. Então, é um cara que viveu muito por dia brasileiro. E ele percebeu, que o Maluf não seria eleito. Então, ele cria um partido pra ele racha fora e vira visto o Tancredo. Só que aí, moçada, aula que vem, o que vai acontecer aí? Eu vou ter nessa eleição aqui uma coisa muito, muito louca. Obviamente, que eu vou ter o quê? A vitória... eu vou ter a vitória do Tancredo Neves para o presidente da Impulpa. Forma indireta. Foi apoiado pelo Luiz Guimarães, enfim. Só que, galera, a vida é uma caixinha de surpresas. Vamos colocar aqui, então, os militares... os militares... entregaram o país totalmente destruído para a sociedade civil governante. Bom, e aí, meninos, o seguinte, agora é o momento ruim da minha aula de hoje. Muito ruim da aula. O Tancredo Neves era um senhor de idade, já. ele devia ter uns... sei lá... setenta e poucos anos. Ele estava doente. Ele estava doente. Doença intestinal, a gente não sabe o que é muito bem. Ele está doente. Enfim, está doente. Ele tinha que fazer uma cirurgia depois da vitória dele. Ele falou, olha, se eu fizer uma cirurgia, eu posso morrer na mesma cirurgia, eu posso ficar debilitado e não sei quando eu vou conseguir reagir. então eu não posso eu não posso parar agora. Então, o que o Tancredo fez? Ele foi eleito e aí ele começa a viajar como presidente eleito. Ele vai nos Estados Unidos, ele vai na Europa, enfim, ele vai buscar parceiros comerciais, vai buscar entender que pé que está a dívida, vai começar a tentar vender a imagem do Brasil como um país extremamente bacana e tudo mais. E o Tancredo viaja por dois meses no mundo inteiro. Então, peraí, um senhor mais velho, mais velho, debilitado de saúde. Viajar o mundo inteiro? Bom, para não dar spoiler da aula que vem, só spoilerzinho pequenininho. E aí, então, eu vou ter aposta do Tancredo. O Figueiredo, que é uma figura, né, enfim, vou usar tosco é um verbo simples que eu vou, é um objetivo fácil, é um tosco, não vai na posse do Tancredo Neves. Fala um... Tem interesse, não? Já dá a minha conta. Bom, o que vai acontecer, então, Moçada? Parei de falar. No dia da posse do Tancredo Neves, eu tenho duas cerimônias, né? Eu tenho a cerimônia que ele vai, na época de hoje, não, não mais, tinha a missa e depois ele ia a pé tomar posse perto do povo. E o Tancredo não tá bem de saúde. No dia da posse do Tancredo Neves, na missa, o Tancredo desmaia. Na missa da posse do cara. O pessoal, ele tá nervoso, ele tá nervoso, emocionado, papapá, foram ver ele tava muito mal de saúde. Mas isso aí é próxima aula, a gente fala sobre isso. Então, guarda essa foto aí. No dia da missa, o cara me dá um PT dentro da igreja. Mas aí, é pra semana que vem, pra nossa bate-aula, pra bate-semana que vem. Hoje, eu tô com nove alunos na sala, hein? Difícil, turminha. Vamos lá, moçada. Pergunta, dúvidas aí. Tranquilo? Podemos seguir? Beleza, moçada. Parei de falar. Beijo do ex-gordo. Os vejo na bate-semana que vem, na bate-aula, no bate-horário. Valeu, turma. Valeu, obrigado. Valeu, Hortão. Valeu, mamãe. Valeu, João. Tchau, tchau. Tchau.